Fala galera, no vídeo de hoje meu parceiro, mano, um evento muito insano vai estar rolando no Monster Legends Onde o Laser Beam, um renegado antigo, e o seu modo mais novo, o seu modo do futuro, o Laser Beam 2099 Vão chegar no game, e não vai ser um evento qualquer, vai ter evento de procriação, evento de fraternidade Ilha Progressiva, Livro Novo, Missão Diária, e muito mais com esses dois monstros E também outros monstros que estão aí dentro desse novo evento Então é um evento bem grande, então eu resolvi gravar um vídeo só pra explicar esse evento pra vocês Que vai estar insano, renegado procriável, mítico cósmico insano, unidade ao controle Mano, muito top, e no vídeo de hoje você vai sair desse vídeo sabendo sobre tudo desse evento Que em breve vai chegar no jogo, e que vai surpreender muita gente que não assistiu esse vídeo, beleza? Mas antes do começo desse vídeo, não esquece de você, deixa o like pra dar aquela força Se inscreve no canal também se você não for inscrito, ativa o sininho se não estiver ativado Pra quando eu postar um vídeo novo você ser notificado, e tamo junto é nóis Não esqueça também de compartilhar o vídeo com seus amigos aí que jogam Monster Legends Pra todo mundo saber desse evento, e também pra quem não joga Monster Legends mais Manda pra eles, porque esse evento vai chamar a atenção deles, pra eles talvez voltarem a jogar Vamos ver se vai? Então bora ver como é que vai funcionar esse evento agora Bom pessoal, então vai ser basicamente um evento onde dois monstros vão ser os principais No caso, o menos principal desses dois é o Laser Beam O Laser Beam é um renegado antigo no jogo, renegado de magia muito poderoso Inclusive, ele veio lá na época dos renegados, já faz bastante tempo Que lançou os renegados, ele foi, chegou E o Laser Beam é um renegado aí no jogo, todo mundo já sabe E agora vai ter o Laser Beam 2099, que é a versão do Laser Beam, só que como mítico cósmico de 2099 Assim como tem o Vanus 2099, tem agora o Laser Beam 2099 Aí saem os ataques desse Laser Beam 2099 e suas características E mano, é um monstro que chama bastante atenção por ser muito poderoso Eu vou fazer uma mini review dele aqui rapidinho, antes da gente adentrar aos eventos Porque aí vocês já sabem o quão bom esse monstro é E por que que esses eventos que eu falei são muito interessantes, beleza? Então bora lá, tá aparecendo os ataques aí do Laser Beam 2099 pra você Tem o Mesh Gainer, que aplica dano mágico moderado ao inimigo, né Um dano de magia moderado ao inimigo sem recarga Tem o Cosmic Hood, que aplica dano baixo de metal a todos os inimigos É um monstro de magia com ataques de metal, beleza, né Ou seja, dá crítico, dá crítico, não, dá crítico não Ele causa dano de metal sendo de magia Então já dá pra vocês verem aí Que é um monstro bem versátil, beleza? Tem também o desafio de joias Que causa dano de magia moderado a todos os inimigos e aplica sangramento Então grupal de dano moderado, que é bem forte Com sangramento, bem legal Tem o The Stranger's World, que aplica dano pesado de metal a um inimigo E também aplica maldição, cara Então aí já é um dano mais forte, um dano pesado de metal ainda Com maldição, que é um efeito muito apelão Tem também o Watch This Meme, que aplica três efeitos aleatórios de hater a si mesmo Mano, ele vai ganhar três haters aleatórios Pra quem não sabe o que é hater É quando ele causa o triplo de dano contra monstros que são daquele tipo Por exemplo, hater a água, ele vai causar o triplo de dano contra monstros do elemento água Hater a... é... alado Ele vai causar o triplo de dano contra monstros que são do livro alado Então ele vai ganhar três efeitos hater aleatórios Então ele vai ficar dando o triplo de dano a três tipos de monstros aleatoriamente, mano Mano, muito apelão, beleza? Também tem o Never Dislike, que aplica um efeito hater aleatório a si mesmo Só que apenas... é... apesar de ser só um efeito hater, ele também ganha um turno extra, mano Então ele ganha um turno extra e pode atacar novamente E se tiver sorte, né? Por exemplo, tiver um inimigo de água E ele ganhar o hater de água Ele já vai atacar causando um triplo de dano contra esse monstro Tem ali também o Kill Record Que causa dano de magia muito grande Muito forte Um dano muito pesado de magia ao inimigo E aplica sangramento ao inimigo E tem também o Kill the Impostors Que causa dano grande de magia a todos os inimigos Apenas... é um dano grande É um dano pesado de magia a todos os inimigos Em um grupal Ou seja, um grupal bem poderoso, beleza? Então deu pra vocês notarem com os ataques aí do Laser Beam 2099 Que ele é um striker muito poderoso Ele é bem forte E as características dele provam mais ainda que ele é poderoso Por quê? As características dele é No ranking 0, ele é imune ao controle Isso que vocês ouviram No ranking 0, sem nenhuma estrela Ele já fica imune ao controle Sim, nenhum efeito de controle ataca ele Nenhum pega, congelar, tordoar, nada Ele é imune ao controle no ranking 0 No ranking 1, ele é endurecido Ou seja, ele no ranking 0 não recebe efeitos de controle E no ranking 1 ele fica forte, né? Fica mais difícil você aplicar efeitos aí nele Então ele fica muito duro, mano Muito difícil de você aplicar efeito nele E no ranking 3, ele ganha um efeito dispersado, né? No início da partida Que é um hater aleatório no início de cada batalha Então quando começou a batalha Se ele estiver no ranking 3 Ele vai ganhar um hater de algum elemento Ou de algum livro aleatoriamente no início da partida Ele já vai começar com um hater aleatório E se você tiver sorte, pegar um hater que tem aí na equipe inimiga Aí você já começa dando triplo de dano nesse bicho E a massa geral, mano Muito apelão pra caramba Então ataques muito fortes Características principalmente em imunidade ao controle Muito boas Então em geral eu acho que é um monstro muito bom Mas o que chama mais atenção ainda Além dos ataques e características desse monstro É em quais eventos que ele vai vir E são muitos Serão muitas formas de você conseguir o Laser Beam 2099 A primeira coisa é o evento de procriação E aí eu já puxo de volta pro Laser Beam O renegado Não o Laser Beam 2099 Que eu acabei de fazer a review dele E sim um Laser Beam renegado Das antigas Porque ele vai estar procriável nesse evento de procriação Sim, vamos ter no evento de procriação Um renegado procriável E é esse evento que tá aparecendo aí pra vocês Você vai procriar o Barbatos com o Kevin Fish Ou o Barbatos com o Galante Jr E tem chance de vir o Gelotron O Rimaz Ou o Laser Beam O renegado Drakon Team com Sparky Mantis Ou Drakon Team com Violet Tem chance de vir Madam Fusion Que é uma das melhores lendárias do jogo Em tech Ou o Laser Beam Que é o renegado E última procriação Rolf Mas Corali Brutalis Tem chance de vir o Private Morgan Sunblast Ou o Laser Beam Que é o renegado A cada lendário que você conseguir nesse evento O lendário renegado Você ganha 5 células do Laser Beam 2099 E a cada tentativa que você não conseguir Mas tentar Você ganha 2 células do Laser Beam 2099 Então mano Galera Laser Beam Renegado procriável Isso abre muitas portas Provavelmente vamos ter muito mais eventos Com renegados procriáveis E assim nós vamos conseguir Claro Vai dependendo da nossa sorte também Mas é uma chance a mais Da gente conseguir finalmente O par de estrelas Os nossos renegados Não pra usar Talvez Renegado fica forte ali no 120 125 130 Mas pra completar livro também Tem uns livros aí de renegados Que se você é o par ali de estrela Você ganha muita runa X Isso pode ajudar pra caramba Então mano Eu achei muito legal Esse evento de procriação Onde o Laser Beam Renegado Vai ficar procriável E além disso A gente também vai conseguir Células aí Do Laser Beam 2099 Que é o Mítico Cósmico Que eu já fiz a review Mas o Laser Beam 2099 Não vai vir só nesse evento Também tem outro Que é Monster Rude Você vai assistir Monster Rude E vai Ter chance De pegar células Do Laser Beam Ou também Células Do Laser Beam 2099 Ou do Gelatron Ou de um outro Mítico Cósmico Esse Mítico Cósmico Que é um dragão Ele vai vir no passe Só que eu vou falar Sobre o passe No Monster News De amanhã Beleza Mas só pra vocês Saberem que ele é um Mítico Cósmico Que vai no passe No próximo passe do jogo Então mano Você vai assistir vídeo Vai poder ganhar células Ou do Laser Beam De graça Que é o Renegado Ou do Laser Beam 2099 Que é o novo Mítico Cósmico Ou desse outro Mítico Que vocês não conhecem ainda Mas eu vou falar sobre ele Amanhã no Monster News Mas ele vai vir no passe Grátis Ou do Gelatron Cara Então mano Muito bom esse Monster Rude Que a gente vai conseguir assistir Outro evento também Que o Laser Beam 2099 Vai vir É evento de fraternidade Os membros da sua equipe Vão comprar joias E aí eles podem Dar uma porcentagem Dessas joias Em células do Laser Beam 2099 Pra todos os membros Da equipe Evento de fraternidade Vocês já sabem Como funciona E vai vir em células dele No evento de fraternidade Também E o último evento Que ele vai vir Ah não Penúltimo Quer dizer É o último na verdade Porque o outro Não é um evento É mais uma coisa mesmo O último evento Que ele vai vir É Ilha Progressiva Ele também vai vir Em Ilha Progressiva Em breve Ele vai chegar Na Ilha Progressiva E aí você vai ter Mais chances ainda De pegar células dele E o Pile de Estrela Cara Então vocês viram Que ele vai vir Em bastante evento Evento de procriação Evento de fraternidade Células no Monster Hood Evento de Ilha Progressiva E também Ele vai vir Nas missões diárias Você vai conseguir Pegar células dele Aí todo dia Após você completar As missões diárias Não sabemos a data Que vai começar isso Mas vai chegar Beleza? E além disso Ele também vai estar Em um livro Por tempo limitado O livro Do Laser Beam E Amigos E os outros monstros Que vão estar Nesse livro Também Provavelmente São os monstros Que estão lá No evento de procriação Que eu citei Pra vocês Que no caso Seria Gelotron Rimaz Laser Beam Madam Fusion Em Tech Bem legal Então é uma dica Pra vocês Vê aí se você tem Esses monstros Aí mano E se você não tiver Corre atrás Pra completar Esse livro Quando ele chegar Beleza? Então como vocês viram Laser Beam 2099 E o Laser Beam O Renegado Das antigas Vão vir em vários Eventos No Monster Legends E com toda certeza Esse evento aí Do Laser Beam Vai marcar Uma nova Digamos que um novo Um novo jeito Da gente olhar Os Renegados Agora as chances De um Renegado Vindo no evento De procriação Aumentaram muito O Laser Beam Só pode ser o primeiro Agora eu tô ansioso Já pelos próximos E quem sabe Se vai ter ou não Os próximos Eu espero muito Que tenha E aí aumente As nossas chances De conseguir Os Renegados Upar os Renegados Ganhar as células Dos Renegados Não só em evento De procriação Mas como vocês viram Também O Laser Beam O Renegado Vai vir no Monster Wood A gente vai assistir vídeo E ganhar as células Do Laser Beam Então é muito Insano E também O Laser Beam Eu esqueci de falar Mas o Laser Beam Normal Não o Laser Beam 2099 O normal Também vai tá Na ilha progressiva Que eu citei aí Que o Laser Beam 2099 vai tá Então os dois Laser Beans Vão estar nessa ilha progressiva Vai tá o ovo Do Laser Beam E células também Nessa ilha progressiva Do Laser Beam 2099 Então pra vocês terem uma ideia Vai ser muito insano Já tem até data Pra essa ilha progressiva Vai começar no dia 13 de novembro Sexta-feira agora Então sexta-feira agora Começa a ilha progressiva Onde teremos O Laser Beam O Renegado E células do Laser Beam 2099 Já aproveita aí Mano Eu com certeza Eu vou aproveitar E tentar pegar o Laser Beam Porque aí eu vou conseguir Mandar ele quase Pra duas estrelas E ele vai ficar brabo Não pra usar E sim pra completar Os livros Onde ele tá Porque os livros Que ele tá Mano Principalmente o exclusivo Lá o livro exclusivo Da runa 9 Runa 10 Então são recompensas Que vão me ajudar Pra caramba Beleza galera E eu também quero saber Sua opinião Sobre esse evento Sobre esse Renegado Voltar aí em vários eventos Com células dele De graça E sobre esse novo Mítico Cosmico Também o Laser Beam 2099 Que eu fiz a review dele No início do vídeo O que vocês acharam dele Comenta isso tudo aí Nos comentários Que eu quero ver a opinião De todos os jogadores De Monster Legends Que estão até hoje aí Vivos e fortes No game Buscando aí E torcendo Pra que o Monster Legends Faça algo novo Que o Monster Legends Volte a ser aquele jogo Das antigas Que deixava a gente Feliz por jogar Sempre com a coisa nova Então comenta aí Que eu quero ver Sua opinião também Sobre esse evento E sobre esse novo monstro Laser Beam 2099 E pra você aí Que quer saber mais novidades Do jogo do Monster Legends Amanhã nós teremos Monster News Onde eu vou estar falando Sobre o passe Que vai começar já Essa semana Vou falar sobre os monstros Que vão estar no passe As recompensas Do novo passe Do Monster Legends Que começa essa semana Também vou falar Sobre El Colossal Essa semana também Tem El Colossal Desculpa É alarme É hora da coleta Na corrida Lá no Dragon City Então também Vou falar no Monster News De amanhã Sobre El Colossal Essa semana Tem El Colossal Duplo De dois elementos Mas eu vou falar Mais sobre isso No Monster News De amanhã Também essa semana Meu parceiro Você está ligado Nova temporada De PVP Então muita novidade Essa semana Muitos monstros Novos 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 Que saiu Ataques Muitos Eventos Novos Novo Labirinto Corrida Saiu os ataques Do Monster Da Corrida Também Vamos falar Isso tudo Do Monster News De amanhã Provavelmente Vai ser o Monster News Maior Porque eu vou Tentar colocar Todas as notícias Dentro dele Então você não pode Perder o Monster News De amanhã Pra você não perder Meu parceiro Só se inscrever no canal E ativar o sininho Se não é ativado Pra quando eu postar Um vídeo novo Você ser notificado E também deixar o like Que o YouTube Entende que você gostou Aqui do conteúdo Do canal E ele continua Te notificando Dos próximos vídeos Também não esqueça Galera Eu posto Dragon City Mais cedo A tarde Lá pras 2 3 horas da tarde E Monster Legends Lá pras 6 e meia 7 horas da noite Então são 2 vídeos Por dia Se você não joga Dragon City Fica ligado A noitinha 6 e meia 7 horas Que vai chegar Vídeo de Monster Legends Se você não joga Monster Legends Fica ligado De tardinha 3, 4 horas 2 horas da tarde Que vai chegar O Dragon City E se você gosta Dos dois Ótimo Só ficar ligado O tempo todo No canal Que com toda certeza O vídeozão Vai ficar E chegar pra vocês Beleza E é isso pessoal Vídeozão de hoje Foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça Do seu like Pra dar aquela força Se inscreve aí Também no canal Se você não for inscrito E também não esqueça De ativar o sininho Se não tiver ativado Pra quando eu postar um vídeo novo Você ser notificado Muito obrigado Por assistirem esse vídeo Até aqui E boa sorte A todos que estão aí No jogo Tamo junto É nóis Muito obrigado Por estarem Até hoje Aqui no canal Assistindo os vídeos E novamente Agradeço pra caramba Todos vocês Beleza Até o próximo vídeo Faz o L do Zindão Tamo junto Valeu Falou E fui Tchau Trude Tchau E aí Tchau E aí E aí